E aí, Jô, meu DJ Pausas, rebenta! Agora vai começar a festa! Agora vamos começar a viver, mas não é isso! Esse é o meu camas, o meu termo é definido, vamos demorar na luta, pá! Estamos no hôpito, estamos numa festa! Ambiente, vamos, estamos sofrendo ambiente! Vamos todo mundo dançar! Uau, uau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A saga não para, não, não para Ei, dessa vida que eu gosto 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 E dessa vida que é o bote 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 I want to live a shit 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 Achei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto